Ele é caboclo, é da mata, na cachoeira passou Vem ver seus filhos na terra, trazendo o bem e o amor Ele atirou a flecha com seu bota que atirou Pra combater a mandinga, correu a gira, girou Os palis de todo mundo para o espaço levou Ele atirou a flecha com seu bota que atirou Ele atirou a flecha com seu bota que atirou Com pensamento em meu pai, nada tenho que temer Ele só me perde a fé, a fé no mundo é poder Ele só me perde a fé, a fé no mundo é poder Ele atirou a flecha com seu bota que atirou Ele atirou a flecha com seu bota que atirou Ele atirou a flecha com seu bota que atirou Ele atirou a flecha com seu bota que atirou Ele atirou a flecha com seu bota que atirou Com pensamento em meu pai, nada tenho que temer Ele só me perde a fé, a fé no mundo é poder Ele atirou a flecha com seu bota que atirou Ele atirou a flecha com seu bota que atirou Ele atirou a flecha com seu bota que atirou Ele atirou a flecha com seu bota que atirou Ele atirou a flecha com seu bota que atirou Ele atirou a flecha com seu bota que atirou Ele atirou a flecha com seu bota que atirou Tchau, tchau, tchau